Monte listas de tarefas. Dê prioridade a determinadas tarefas. Deixe o seu espaço pessoal sempre organizado. Aprenda a gerenciar melhor o seu tempo. Inclua intervalos fixos nos seus planos. Aprenda a se concentrar por períodos cada vez maiores. Medite. Crie o hábito de ler mais. Não tente abraçar o mundo. Reflita. Crie uma rotina fixa para antes de colocar a mão na massa. Adapte os seus horários. Tenha objetivos claros sempre em mente. Evite as distrações da internet. Não se deixe distrair pelas pessoas. Não se deixe distrair pelo ambiente. Não perca a motivação. Se gostou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tchau. 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 Tchau.